Se acostumar não, é uma vez ou outra que eu vou fazer isso. Se acostumar não, é uma vez ou outra que eu vou fazer isso. Se acostumar não, é uma vez ou outra que eu vou fazer isso. Se acostumar não, é uma vez ou outra que eu vou fazer isso. Se acostumar não, é uma vez ou outra que eu vou fazer isso. Se acostumar não, é uma vez ou outra que eu vou fazer isso. Se acostumar não, é uma vez ou outra que eu vou fazer isso. Se acostumar não, é uma vez ou outra que eu vou fazer isso. Se acostumar não, é uma vez ou outra que eu vou fazer isso. Se acostumar não, é uma vez ou outra que eu vou fazer isso.